E aí rapaziada, Geração Gamers de volta a mais um vídeo para o canal e vocês estão ligados que a gente jogou recentemente a Copa do Mundo 2026 com o Antielote no comando fazendo a convocação e jogando. Dá uma conferida que esse vídeo ficou insano, só que dessa vez o desafio é no estilo de goleiro. Vamos jogar a Copa de 2026 sendo o goleiro da seleção brasileira. Será que a gente consegue o Hexa pegando tudo assim como o goleirão garra? Lembrando que a gente vai jogar com o Ederson, que eu acredito que ele sim será o goleiro titular dessa Copa. Se está achando interessante e já curtiu, chega de voadora no botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Aí manos, só dá uma conferida como está a escalação do Brasil, hein? Vamos lá com o Ederson, tem ali o Vitor Roque, tem o Rodrigo Vini Jr., o Neymar é um dos veteranos que estão ali, tem João Gomes e Andrei de Volantes, Ayrton Lucas na esquerda, Emerson na lateral direita e Marquinhos e Militão na zaga. Temos boas opções aí no banco de reservas também, mas esse é o elenco. Para quem não está ligado, a Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções e a gente já está aqui na fase de mata-mata que terão 32 equipes. A gente já passou pela fase de grupos e vamos começar a partida agora. O estádio está lotado para Estados Unidos e Brasil e se pá, a gente passando, podemos pegar a Alemanha nas oitavas. Brasil começa no ataque, olha só a jogada, o Rodrigo está abelando aí com o Emerson, devolução para o Rodrigo, bola para o Vini Jr., cabeceia fraquinho. E olha os caras comemorando, comemorando, firme e forte, moleque, se liga na jogada. Ayrton Lucas enfiou essa bola para o Vini, do Vini cruzamento na medida para o Rodrigo meter 1x0. Aí jogada para o meio, dominou, já mandou e espalmamos para o escanteio. Pegamos, hein, mano. Quem está acompanhando a série do nosso goleiro, o rumo de goleiro com o Garra, está ligado que com ele a gente está fininho, fininho, pegando tudo. Agora com o Ederson é uma outra jogabilidade. E os donos da casa querem o empate, olha só o Reina metendo essa bola, dominou, bateu bonito demais. Mas o camisa 21, ela passa tirando tinta da trave. Vai até a linha de fundo, puxou mais um pouquinho para o meio, tem a opção ali livre na quina da grande área. Ele preferiu voltar ainda mais atrás. Agora jogada já para dentro com o cracaço americano Pulisicite. Ele manda e a gente sai muito bem ali do gol. E vamos sair também com as mãos na qualidade ali para o Ayrton Lucas. Bola na área, sensacional, moleque. No abafa, véi. Aí para conferir a jogada mais de longe, olha só como a gente saiu bem. Cruzamento venenoso. Demos um tapa nela, o 21 já estava na jogada. Bola por cima, Marquinhos tira, Neymar completa. Mas ainda tem os americanos. Ih, cara, vamos fechando o Brasil. 1x0 aqui está bom demais, a gente já está indo para as oitavas. Essa é a fase de 16 avos. Tem chute e tem mais uma grande defesa. Espalma a Ederson. Bola lançada, vamos lá. Chega antes do Timothy. E vamos que vamos, Ederson. Brasil vem para matar o jogo. Se liga, Vitor Roque, dele para o Rodrigo. Tem passagem, tentou caneta, jogadaça do Rodrigo. Chute na defesa. Está acabando a partida, um minutinho de acréscimo, hein? Pode acabar, juizão. Estamos chegando de boa nas oitavas. O Hendrik, o Antony e o Martinelli entraram aí no finalzinho do jogo. Mas acho que eles nem tocaram na bola. Caraca, hein? Deu a Alemanha também contra a Gana. Então Brasil e a Alemanha nas oitavas. Uruguai passou, Bélgica passou. Chile eliminou a Dinamarca. Holanda, China. A Áustria tirou a República Tcheca e Egito. 4x0 na Colômbia. Espanha nos pênaltis. Tirou a Turquia, hein? Olha só, Suíça 1x0 na Islândia. França goleou a Coreia do Sul. Costa do Marfim tomou 4x0 do Paraguai. Inglaterra 3x1 na Irlanda. México também, um dos ampitriões. Venceram a Croácia por 1x0. A Itália 1x0 também. Marrocos, Portugal 3x1. Senegal, não sei se vocês perceberam. Mas sim, véi. A Argentina não passou para a fase de mata-mata. E se liga na seleção brasileira ali, hein? Hendrick no ataque no lugar do Vitor Roque. Casemiro e Bruno Guimarães nos volantes, né? Tirando ali o João Gomes e também o André Santos. Já começa a Alemanha no ataque. E bola na gafeta! Não deu nem para respirar. O Sané meteu lá na rede. Olha a paçoca que o Militão entregou, moleque. Mas totalmente sem noção essa aí. Ah, mano, ó. Deixa eu te falar, véi. A gente vai tomar uma goleada do 7x1 de novo. Tô sentindo isso. Se liga nesse lançamento. Saiu aí sozinho, mano. Eu poderia ter chegado um pouquinho mais. Mas ele ia mandar de cobertura. 2x0 para a Alemanha. Rapaziada, tem o Hendrick carregando a bola. Olha só o que aconteceu aí no início do segundo tempo. O goleirão foi chegar para o Abafo. Atrapalhou o zagueiro. Bola sobrou livre para o Hendrick diminuir. A gente está de volta no jogo. Aí, Brasil, vem para o ataque de novo. Olha o Vini. Tabelinha. Neymar abriu a jogada. É para o Rodrigo. Cruzamento. Zagueiro. Tira em cima da linha. E o Brasil é só pressão. Olha o cruzamento do Neymar. Hendrick. Que espalma, Manoel Neuer. Rapaziada, o Brasil resolveu mesmo, hein? Está chegando de novo. Aí, aí. Olha o chute do Bruno Guimarães. Acertou os países baixos do Rudiger. Ayrton Lucas manda para longe. Jogo já está acabando. O Brasil segue pressionando a saída de bola. Alemã, Hendrick. Outra chance perdida. O jogo está acabando, hein? Ih, mano. 79 minutos. Os caras estão saindo na porrada. Cartão amarelo. Ele já tem amarelo. Está expulso. Camisa 4, o alemão. Ele saiu para o fight ali para cima do Hendrick. E se liga, moleque. Atropelou mesmo. Mais uma falta para o Braza. Teve uma anterior ali. O Neymar errou feio. Vamos ver. Agora é de perto. Brasil com um a mais. Vem Neymar. Na barreira. Perdeu. A gente segue atrás do placar. Esse liga, rapaziada. Olha só o lance. Manuel Neuer na fogueira para o Rudiger. Hendrick tomou. Botou na rede. Empatamos o jogo. A Alemanha meteu 2x0. Depois, mano, se abdicou de ataque. O Brasil ficou muito bom. Porque a gente meteu pressão e o Hendrick fez dois gols. Está acabando a partida, mano. Seis minutos de acréscimo. O Brasil está com a posse lá na frente. Quem sabe a gente mete o terceiro ali e acaba com essa parada e elimina a Alemanha. Por enquanto, está tendo prorrogação. Opa! Foi falta do Kimmich. O juizão entendeu que não. Segue o lance. Volta para o gol aqui, Ederson. Que Antony Rudiger tem a posse aí para os alemães. Ele vai correndo, vai para a linha de fundo. Se cruzar, vai dar B.O. Eles estão com a menos e o zagueiro foi expulso. Só que o outro zagueiro, que é o Rudiger, está ali no ataque. A Alemanha está maluca, cara. Estão fazendo alterações ali, tentando alguma coisa. É a última descida, é o último lance da partida. Olha a bola no alto. O Braza atira com o Militão. Voltou para o Kimmich. Vai na pressão, cara. Dá sopa não, mano. Dá sopa não. Bola para o Rudiger. Tira o Braza de novo. O Antony, mano, sacou de bicicleta, mané. Fim de jogo. 2x2 no tempo normal. O Hendrik brilhando com a Celesta. A gente vai para a prorrogação. Aí o Rudiger dominando dentro da área. Eu não sei o que a Alemanha quer da vida. Bola venenosa, perigosa, traiçoeira. Passou ali. É mais um escanteio para eles. Com o Rudiger no ataque, eles não estão com ninguém ali atrás, velho. O Brasil tem que aproveitar. Tem só um cara ali, mas ele nem é zagueiro. Aí o Gundogan. Tenta, tem espaço. Bate, bate na zaga brasileira. E a nossa, hein. Eu acho que é tiro de meta. O cara alemão ali tocou antes. Olha só como a gente tem espaço para sair. Ederson na qualidade, hein, mano. Já metemos um bolão para o Royal. Vamos lá, Braza. Vamos ver qual é esse pai. A gente também vai para o ataque. Está acabando o primeiro tempo. Tem opção demais. Tem espaço. Eles estão com a menos desde o segundo tempo. Só que aí não, né. Entregou para a Soquita de novo para a Alemanha. Bola lançada. O maluco vem. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno Guimarães sai jogando ali. E vai acabar o primeiro tempo. Oh, mano. Deixa esse ataque. Deixa mais esse ataque. Vai, vai, vai. Errou o passe, mano. Errou a nossa chance. O Ederson já estava chegando lá na frente. Mais um cartão. Opa. Eu acho que ele já tem, hein, mano. Eu acho que ele já... Ah, não. Não tem. Não tem. Falta em cima do militão que também já se mandou para o ataque. Está acabando a prorrogação. Brasil com tudo ali. Ele deu falta, mas, mano... Ah, fora do lance, né. Era tiro de meta aí para o Neuer. Sane veio chegando aí. A gente mergulhou nos pés dele para salvar a bola do jogo. Impressionante o lançamento que chegou. Não, não é possível que a gente ia tomar esse gol no finalzinho. Melhor que a seleção do 7x1. A gente empata o jogo perdendo por 2x0. Agora a parada é nos pênaltis. Vamos lá, hein. Seleção brasileira que começa. A gente vai catar e também vamos bater os pênaltis. Olha o Neuer, mano. É pegador de pênaltis. A gente, galera, conhece ele aí de várias copas e também do Bayern de Munique. Neymar Júnior. Não consegue... É, a gente só, mano, a gente só cata realmente. É o Neymar que bate automático. E ele bate no canto fraco. O Neuer defende. Começamos mal, hein, mano. Alemanha 0, mas agora tem a chance de sair na frente. Vamos, Ederson. Pegamos. Pegamos, molequeada. Só controlamos realmente o goleiro. Vai, Antony. Capricha, moleque. Faz, faz. Faz, meu garoto. Faz, meu garoto. Boa. Que cobrança perfeita lá no cantinho, mané. 1x0, Braza. Aí vem Thomas Miller. É hora de pegar o alemão de novo, hein. Vamos meter uma defesaça. Vem que é tua. Vem que é tua. Ederson. Pegamos de novo. Brasil agora é sim confirmado à frente, né. Dois pênaltis, 1x0. Terceiro, nossa. O cara que nos levou para essa disputa, né. Bateu, meteu. Dois gols. E que golaço de pênalti. Mandou lá no ângulo o Hendrick. Se o Ederson pegar, vai. Se a gente pegar, vamos abrir uma vantagem absurda. Vai que é tua. Ederson. Bugou, bugou. Quem acompanha a série do Garra tá ligado. Pode botar aí no replay, mano. Em câmera lenta do YouTube. Cês vão ver que a bola atravessou o braço do nosso goleiro. Agora a gente converte com o Bruno Guimarães. O Neuer chegou a tocar nela. E a parada é a seguinte, moleque. Se a gente defender ou a Alemanha chutar pra fora. Acabou. Estamos nas quartas. E é o Kai Havertz. Jogador do Chelsea. Vem nela. Vem. Parou. Parou. Parou no Ederson. A gente ia pegar todos os pênaltis se não fosse o bug. Levamos o Brasil pras quartas de final. Ederson e Hendrick. Os destaques contra a Alemanha. Olha só que doideira, mano. A gente pegou a Alemanha que nos eliminou em 2014. Agora vamos pegar a Bélgica que nos eliminou em 2018. Chile surpreendeu. Tirou a Holanda. Áustria 1x0 no Egito. Espanha goleou a Suíça. França tirou o Paraguai. E nos pênaltis. E nos paraguaios estão carrascos. Inglaterra eliminou um dos anfitriões. Que é o México. O último que estava sobrando. 2x0. E Itália goleou Portugal. 4x1. Vamos que vamos, rapaziada. Brasil versus Bélgica. Quartas de final da Copa de 2026. Aí tem o Batuai. Já tocou mais atrás. Leandro Trossard. Meteu o cruzamento ali. Travado pelo Royal. É escanteio. E olha só a parede que está ali, mano. Ela está... Essa mureta está quase dentro do gol, né? Ah, mano. A torcida está ali do lado do Ederson. Literalmente. Está meio bugado. Mas a gente vai fazer a parte ali, ó. Que é defender tudo. Mais jogada. De Bruyne. Vai achar espaço. Bateu. Desviou. Ainda bem que não pulamos antes. Bola desviada no Marquinhos. Quase nos mata. Se a gente tivesse saltado antes, já era. Aí tem o Hazard. Eden Hazard. Toca no De Bruyne. Bate o... Ai, mandou no cantinho. A gente está ligado. Vamos lá, Ederson. Mais uma. Mais uma da Bélgica. Aí o Hazard. Despalma, Ederson. Pegando até vento nessas quartas de final. Juizão vai dar mais um ataque aí para a Bélgica. O Brasil não está jogando bem, né? Está muito recuado nesse primeiro tempo. Olha só a bola. Cara, esse estágio está muito bugado. Não sei se vocês estão vendo, ó. Mas, ó. Tem microfones ali onde a gente está. Dentro do gol. Um pouquinho fora do gol. Caraca, olha só. Botou o Ederson para cobrar essa falta, mano. Vamos bater direto. Se tentar um passe aqui e errar, a gente vai tomar o gol no contra-ataque. Mandou ela direta. Isolou o Ederson. Mais Bélgica. Já passamos aí da metade do segundo tempo. Se liga na jogada. Vamos ficar concentrado. Muito concentrado. Não sai errado, né? Sai catando borboleta ali. É um abraço. Olha o De Bruyne girando. Batendo. Defendendo o Ederson. Pegamos de novo, moleque. Está achando o quê? Que Copa do Mundo a gente está fazendo? É para buscar o Hexa em 2026. E ainda de quebra, despachar a Alemanha e Bélgica que nos eliminaram em Copas passadas. Mas é o De Bruyne aí na batida do escanteio. É onde mora o perigo. Tirou a zaga. Ederson no rebote. Preparou, emendou. Eu acho que deve ter tido um desvio, né? Está a belinha batida no meio do gol. Estava ali o Ederson. E olha o Brasil. Vamos lá, mano. Quem sabe para garantir a classificação. Bola para o Hendrick. Sozinho. Sozinho. Ah, dava para carregar mais, Hendrick. Cortoar defende. Vai acabando o jogo. A gente bicou lá para frente de qualquer jeito. Vai dar bom. A Bélgica está errada ali na marcação. Olha o chute em rede. Com um gol bugado de microfone. Vamos. O Brasil 1 a 0 no último lance. Na bola chutada por nós, né? A gente isolou lá na frente. E acabou dando muito certo. Olha só a finalização do Neymar. O juizão está dando mais um ataque aí para a Bélgica. E sim, cão de acréscimo. Ah, meu Deus. Olha só o que ele fez. Entregou a paçoquita recheada. Vem chute. Travado pela zaga brasileira. A Bélgica busca o golzinho do empate. O gol que leva a partida para a prorrogação. Ih, a gente teve foi tiro de meta, mano. Achei que era escanteio. Saída boa aí do Ederson. Pode acabar, juiz. Vai, mano. Vai, mano. Vai, Brasa. Carrega para frente para não dar ataque para os belgas. Pode acabar. Fim de papo, juizão. Fim de papo, juizão. Bola recuada aqui para o Ederson. Vamos bicar para frente. Estamos nas semifinais. Neymar Júnior no último minuto antes dos acréscimos. Cara, que partida a gente fez, mano. E olha só. A Áustria eliminou o Chile. Surpresa, hein? Espanha e França. 1x0 para a Espanha. Inglaterra e Itália. 1x0 para a Inglaterra. O chaveamento de lá só tinha pressão. Vamos pegar a Áustria. Valendo vaga na final da Copa do Mundo. Se a gente passou por Alemanha e Bélgica, a gente tem que passar pela Áustria. Estádio maneirasso, lindão, hein? Brasil versus Áustria. Olha aí o melhor jogador deles, o Alaba. Falta ali em cima do Ayrton Lucas. É um mini escanteio com uma bola que inclusive pode ser até batida direta. Ih, olha só, mano. Que doideira. Botou o Ederson para cobrar a falta. Vamos mandar e correr para o gol. Aí está de sacanagem, né, Konami? Uh, que bola que a gente mandou o goleiro deles e espalmou com a pontinha dos dedos. Já tinha um jogador do Brasil para fazer 1x0. Olha ali. Ah, bola na sobra. Chute do Vini e do Emerson, cara. Bola explodiu no travessão. Áustria, mais uma bola. Ah, no travessão. Quicou na linha. Será que entrou? Chama o VAR. E o VAR da partida checando o lance. Momento da cabeçada. Bola explodiu no travessão. E olha só para fora. Não é gol. Tem mais uma pancada, uma traulitada ali. A gente encaixa. Fez uma ceninha o Ederson para dar uma moral. Ave Maria. Você acha que a Áustria seria a adversária mais fácil? Se enganou, pai. Já teve bola no travessão. A gente também teve, é verdade. Mas aí, se liga. Como que pega uma dessa? No ângulo. Pressão brasileira ali. O zagueirão entregou. Passou. A bola sobrou. É para fazer, Hendrick. Não, mano. E o Vitor Roque está comemorando porque o Brasil empata o jogo. Entrou no lugar do Hendrick. Já botou bola na rede. Os caras estão demais para o Braza. Olha só. Ele disparou. Ele saiu na frente do goleiro e fuzilou. Tem mais jogada do Brasil aí no contra-ataque. Olha só o Emerson Royal. Vamos lá. Vamos virar. Bola lançada está na boa do Antônio para o Vitor Roque. Dois, dois dele. Vira, vira, virou o Brasil. Tinha o Neymar pedindo mais atrás. Mas o Antônio viu o Vitor Roque e fuzila na rede. Mais uma jogada está no cara. Cara, defesaça, defesaça, aça, 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 mano. Fechamos o ângulo. Não deixamos o cara finalizar. Era a chance do empate do time austríaco. E o Brasil vem, hein? Quatro de acréscimo. Faltam dois só agora. Seleção tentando segurar ali na frente. Acabou que não deu bom. Vai dar mais um ataque para eles. Olha o chute. Só acompanha. Está achando que vai fazer gol que Pelé não fez para cima de Moá? Hoje não. E acaba a partida. Vitor Roque fez o que o Hendrick fez na outra, né? Meteu dois gols e o Brasil consegue a classificação para a decisão dessa Copa de 2026. O Antielotti é o treinador, mas hoje estamos só com o goleiro. Cara, vamos pegar a campeã de 2010. A seleção espanhola que venceu a Itália, tetracampeã mundial nos pênaltis. Para quem está curioso, a artilharia está com o Salah. Mohamed Salah, quatro gols. O Imobile da Itália que vai para a disputa do terceiro lugar também tem quatro. E no Brasil, o Hendrick e o Vitor Roque disputando. E a arena aí da decisão da Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Brasil versus Espanha. João Gomes, Neymar, Rodrigo, galera toda aí no vestiário preparada, preparadíssima para essa decisão. Teve quando eu fiz com o Antielotti, mano. Teve um cara que comentou aqui embaixo que o João Gomes não poderia falar ali porque ele é gago. Mano, tem nada a ver essa parada, até se ele fosse gago. Vamos lá para o jogo Brasil versus Espanha. Final da Copa de 2026. Mas Espanha no ataque. Bola lançada para o Morata. Haha, saímos bem demais. Aí a Espanha com o Coque dominando, tocou para o Sarabia. Vai bater e espalmamos para escanteio. Nossa, zagueiro não. Lateral também não, né? Foi um jogador, foi um zagueiro realmente. Foi um militão a fazer essa jogada. Mas a Espanha está melhor ainda no jogo, né? Brasil não chegou no ataque. Olha o Ferran Torres. Volta lá com o Jordi Alba. Ederson já fez uma defesaça. Tem no alto, vamos lá, mano. Segura, bate. Isso, bebê. Cruzamento. Sobrando o Brasil. Bola recuada para o Ederson. Já mandamos para frente de qualquer maneira. E quando é falta, mano, está botando só a gente, só para complicar a nossa vida. Bate para o gol e volta. Olha só, ainda bem que a sobra está ali. Já pede essa. Deixa o quarto da luz. Manda, Ederson. Para frente, mano. Aí não, bebê. Ai, tu está de sacanagem. Tu está de sacanagem. Vai para fora, vai para fora. Fui para fora. Mano, eu vou pedir para não bater. Mas falta. Quer me matar do coração. Já pensou se a gente falha na final da Copa do Mundo, mano? Mancha a nossa carreira. Milagre. Milagres. Eles acontecem. E sim, mano. Pode acreditar. Independente se você for ateu ou se você for de outra qualquer religião. Olha o milagre que o Ederson fez. Olha a defesa que a gente fez. Tu está achando o quê, mano? O Hexa vai ser nosso. Não vai vazar nada aqui, não. Vamos pegar até pensamento. Tem bola aí com o Koke. Vem que vem, Kikando, que essa é tua, meu goleiro. Vai lá. Mandou. Mandou. Aberta. O Brasil tira com o Neymar Júnior. Jogada é da Espanha. Ferran Torres. Descruzamento. Pelo amor de Deus. E vai aí o Jordi Alba para a cobrança do escanteio. Primeira trave dessa vez, hein? O Sérgio Busquets ficou com a sobra. Trabalhou com o Carvajal. Morata. Busquets de novo. Não bate nem. Marrajuda. Na trave. Na trave. 84 minutos. Jogada. Militão tira. Sobra. Espanhola. Tabela. Domínio. Toque. De frente. Na trave. Está pressionado. Se está, mano, toca aqui ou bica para frente. Isso mesmo. Vai acabar o jogo, rapaziada. Tem balão. O Brasil pode ter a chance. Quanto de acréscimo. Mostra para a gente. Cincão, vai. Cincão. Olha aí o Vini. Linha de fundo. Vamos lá, Brasil. Capricha. Cruzamento para sair o gol. A sobra ainda é brasileira. Agora não é mais nada. Vai azedar o caldo. O lançamento. Ele vai sair de frente. Pelo amor de Deus. Não, não, não deixa. Não deixa. Olha a Espanha. Cruzamento. Tira, Marquinhos. Vai acabar o jogo. A Espanha tem mais uma. Bateu. Gol. Gol da Espanha. No último segundo. Aliás, já tinha até acabado o jogo. Ah, mano. Não acredito. Eu não acredito. A gente teve a bola para fazer um a zero. Tomou um contra-ataque. Olha aí. Olha a cacetada. Quase que a gente pega. Mas não tinha como chegar de jeito nenhum numa bola dessa. Um a zero para a Espanha. Ascensio. Pode estar dando o bicampeonato deles e a gente ficando no penta. E é isso, né, mano? Nem teve tempo. Saída de bola. Fim de papo. O Brasil perde a final da Copa do Mundo para a Espanha. Depois da gente fazer tudo, mano, nessa Copa. Mas aqui não tem reset. E querem uma continuação, uma nova tentativa sendo goleiro na Copa de 2026? Deixa muito like aí para eu saber e comenta aqui embaixo. Tamo junto. E até a próxima.